Há fatos da denúncia original que sequer dizem respeito ao período em que a presidenta da república exercia mandato de presidente. Há fatos que dizem respeito a quando ela era ministra. Ora, como se pode falar em crime de responsabilidade de um presidente de algo que é estranho às suas funções? No próprio relatório, o relator, embora dizendo, embora ele estava dizendo que ia formar sua convicção só sobre os dois fatos que tinham sido recebidos pelo presidente Eduardo Cunha, ele faz menções a outras situações. E mais do que menções, aponta outros fatos como justificadores da necessidade de se aprovar o impeachment. Há uma passagem muito clara do voto do relator em que ele cita a operação Lava Jato, genericamente, sem falar de que fatos efetivamente ele está se referindo, que é do devido processo legal. Uma pessoa tem que saber do que está sendo acusada para que possa se defender. Nós achamos que estávamos sendo acusados só do que é recebido pelo presidente Eduardo Cunha, porque ninguém recorreu disso e essa era a razão do processo de impeachment. Alertamos que havia uma ilegalidade no processo e que nós só iríamos nos defender daquilo que efetivamente nós achávamos, mas que, evidentemente, caso houvesse uma outra compreensão, se deveria reabrir o prazo de defesa, especificando quais eram os fatos. O relator disse que não há ilegalidade, disse que, para suprir qualquer discussão, ele só falaria disto, mas não ia se retirar a denúncia do Delcídio, nem ia se retirar os outros comentários e análises feitas de outros fatos que não estavam sendo objeto da defesa. No relatório, diz que faria isto e cita a Lava Jato genericamente, conclamando que a Lava Jato tem que levar ao impeachment da presidenta, sem dizer qual é o fato que ele está atribuindo à presidenta na Lava Jato. E, finalmente, quando ele defende o relatório, ele fala que outras razões o convenceram explicitamente, num texto escrito que ele viu. Ou seja, foi atingido de defesa da senhora aposentada da República.